Em julho de 2015, as exportações do Rio Grande do Sul somaram 1,8 bilhão de dólares, uma redução de 198 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano anterior, ou em termos percentuais, um recuo de 9,8% no valor exportado. Esse recuo se deve fundamentalmente à redução dos preços dos produtos exportados, que caíram 17%. Já o volume embarcado para o exterior cresceu 8,7%. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul figurou na terceira colocação no ranking dos principais estados exportadores, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Quando a gente abre esses dados por setores de atividade, a gente observa que a indústria de transformação que puxou negativamente as exportações gaúchas, registrando retração de 15% no valor exportado. Já em relação à agropecuária, as exportações de soja em grão apresentaram recordes positivos para o mês de julho, tanto em valor quanto em toneladas embarcadas. Quanto aos países que apresentaram as maiores variações negativas, os principais países que se destacam são Paraguai, Tailândia e Argentina. Já a China e os Estados Unidos continuam como os principais países de destino das exportações do Rio Grande do Sul. A China e 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 a China